E o Jean Willis renunciou o mandato e vai deixar o Brasil, segundo ele, porque está sendo ameaçado de morte. Eleito pelo estado do Rio de Janeiro e com curiosos 24 mil votos, preste atenção neste número, 24 mil, 24. Jean já está no exterior de férias e diz que não pretende retornar ao Brasil. Além de ameaças feitas por grupos de milicianos, segundo ele, ele disse aí que está sendo alvo de ameaça dos conservadores nas redes sociais. Ui que dó hein pessoal, vamos ver o que o pessoal está comentando no Twitter. E o Felipe Neto comentou, sério que aquela tweetada do Bolsonaro foi comemorando a saída do Jean Willis por ameaças de morte? Meu Deus do céu, mas que desgraçado mano, achei que era só ele sendo ele falando qualquer bosta. Olha Felipe Neto, garoto dos cabelos coloridos, todo mundo sabe da direita que o Jean Willis não é ameaçado coisa nenhuma, isso é vitimismo barato aí. Quem que não sabe disso? Só você mesmo né, e ainda mais você que é o garoto do bem aí né, falando que o Bolsonaro é um desgraçado. Você nem acredita em Deus? Como que você fala meu Deus do céu? Por favor Felipe Neto, menos, você só quer palanque né. O Bolsonéas tweetou, fala sério, quem perderia o tempo ameaçando um deputado inexpressivo como Jean Willis? Vai pra Cuba Jean! Tá subindo aqui a tag, hashtag vai pra Cuba Jean! O Rodrigo Moller tweetou, está aí uma tag que merece ficar em primeiro lugar no mundo no Twitter. E aí Jean Willis, vai pra Cuba ou para algum país capitalista opressor? Hashtag vai pra Cuba Jean! A Leia Brasil tweetou, só acredito vendo, por hora é palanque, chamar atenção, mimimi, hashtag vai pra Cuba Jean! E tem mais gente, tem gente aqui falando que realmente o Jean cumpriu a palavra, uma vez que ele falou que se o Bolsonaro fosse eleito ele iria embora do Brasil. Vamos ler esse aqui, cumpriu a palavra hein, tô impressionado, ganhou meu respeito, vai pra Cuba Jean! Mas se você quiser tem outras sugestões pra te dar, Irã, Iraque, Coreia do Norte, olha só que beleza hein, cada país comunista e socialista pra você ir Jean! E o hacker opressor tweetou, vamos varrer essa esquerda do país, se o Bolsonaro for presidente eu saio do Brasil! Vai logo Jean, tá tarde, por favor, vai pra Cuba, que maravilha, que dia incrível! E você, o que achou aí da decisão de Jean Willis? Será que ele vai mesmo? Espero que ele cumpra a palavra dele hein! Bom pessoal, inscreva-se aqui no canal, Economia Política e Muito Mais é aqui, inscreva-se aí, muito obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho